Ai, amor, e pensar que falavam tão mal de você, hein? Quando eu te conheci, melhor eu vi que você é um anjo, e não um monstro que eles falavam. Você é muito gostosinha. Sim, a gente acabou de fuder gostoso na cama, não foi? Vamos lá tomar um banhozinho na banheira? Ela já tá quente. Vamos, mas depois eu quero mais, hein? Então, vovózinha, vamos tomar um banhozinho juntos? Posso ser bonitinho. É que eu posso ser bonitinho em você? Você quer? Hum, eu passo. Passa, bonitinho. Passa. Você é muito linda, cara. Eu tô apaixonado. Eu sou igualzinho o céu da rebaixada. Eu sou igualzinho o céu da rebaixada. Me rebaixa, então vai. Não! Onde é que vocês estavam, seus merdas? Eu chorei várias horas! Não! Nossos dias! Calma, não é que você... Ele tava gostando de mim. Não! Não! Por favor! Calma, Léo, olha só. Não é o que você tá pensando, tá? Pode ser meu dedo aqui na minha vagina. Não! Por favor! Olha que eu tô toda gostosa! Eu me apaixonei pela sua avó, cara. É isso. Eu me apaixonei pela sua avó. Você não escolhe quem você ama, você não escolhe de quem você quer gostar. Simplesmente acontece e aconteceu. Você me ajudou dez vezes. É, só hoje. Caralho, tem uma máquina de sexo. Eu conheci ela melhor, sabe? Eu vi que ela é um doce. Ele quebrou minha cor, né? Eu adorei a personalidade dela. Vovó, eu não esperava isso da senhora. Eu achei que você era uma senhora amável, carente, bondosa e confusa. Quando você me drogava. O que é isso, Léo? É, é, delírio. É que a avó é confusa mesmo, né? Olha só, Léo, eu espero que isso não altere nossa amizade, não afete, tá ligado? E deixei o vovô agora. É, Léo, eu sou seu vovô. E deixei o vovô. Uhum. Tá me fodendo. A gente tem que lidar com isso de uma maneira. Eu sei que ela é sua avó. Na verdade, você é adotado, então não tem problema. E... O que tem com ela? Ela é uma mulher, idosa. Ela precisa dar pra alguém. Não é verdade? Eu acho que não precisa, cara. E por que não dar pro seu amigo? Uma pessoa que te conhece. Você prefere ir com desconhecido como a tua avó ou eu como a tua avó? Um cara conhecido que você sabe que vai tratá-la com todo amor e carinho. Olha, pensando por esse lado, é bom. Mas, cara, se a gente quiser se beijar de novo, vai ser incesto, já que tu é meu vovô agora. Mas, Netinho, se é que isso é bom, ainda mais com a fama, hein? Ficou muito melhor agora. Mas, enfim, então é isso. A gente vai tomar nosso banho aqui, tá? Então, por favor, você pode se retirar do banheiro. Só não faz muito barulho, tá? Não, espera a gente ir na sala. Daqui a pouco a gente aparece lá. Eu vou ficar por aqui mesmo. Espero que eles não façam muito barulho. Ah, vovôzinha. Isso, toma, toma, vai. Ah, me chama de Bob Esponja, faz buaco em mim. Ai, toma, vou botar na tua orelha agora, vai. Não tô ouvindo, toma. Ah, e aí, Léozinho? Comi tua avó de novo. Filho da puta. Mas, e aí, hein? Onde é que você vai levar o seu amigo e a sua vovó, hein? Fala aí, onde é que a gente vai passear? Mano, não é perigoso ficar aí, não? A senhora é meio burra. Não, não, o diabo me protege. Olha só, eu tô morrendo de fome, gente. Eu acho melhor a gente comer alguma coisa pra eu esquecer essa cena deplorável. Eu acho melhor que comer uma galinha à luz de vela. Pela boca, velho. A gente vai no McDonald's. Tua mãe é uma vadia. Ai, vamos lá, hein, gente? Comer um McDonald's. Nada é melhor que comer depois de um sexo gostoso. É o que eu sempre digo. Se for pra foder, foda direito. Não é verdade, vovózinha? É o que eu sempre digo também. Calcinha suja não é calcinha boa. É isso aí. Só quero comer um McLunch triplo e esquecer que meu melhor amigo tá comendo a vaca da minha avó. Eu tô percebendo um negócio estranho. O quê? Geralmente não é gente que se serve no McDonald's. Tem algum funcionário. E tipo, não tem ninguém aqui, mas tem lanches espalhados. Será que a gente tá no efeito da cebolonha, tipo, num limbo? Ah, não, não faz sentido isso. Esquece. Não faz sentido, né? Eu quero viajar, né, vovó? É normal, é o que a gente vive aqui, né? É. Vamos lá então, vovó? Vamos. Vamos fazer um seco de família. Hum, eu adoro uma batatinha. E você, vovó, você gosta? Eu também... Ô, Léo, tá vendo o teu lanche gostoso que tá aqui na mesa? O que tinha? Gozei nele. Eu vou comer isso aqui, amigo. Muito obrigado. Temperou o meu batata. Gente, a gente pode comer todos os lanches que a gente quiser. Tá tudo espalhado aqui, ó. Olha quantas coisas deixaram. Oi, Léo. O quê? Eu não queria falar na frente da minha avó, não, cara. Mas tu acha que ela não pode estar causando tudo isso? Eu realmente nunca vi um McDonald's 100% vazio dessa forma. E se, cara, no caminho pra cá... Oh, netinho, me ajuda! Miranda! Onde é que ela se enfiou? Miranda! Que Miranda, velho? Miran... Quem é você? Ela se foi. Como assim, ela se foi? Isso mesmo. O que você fez com ela? Ela se foi. Pra onde? Eu não vou falar. Calma, ele é só um homem apaixonado. Olha só, se tu conseguir dar um jeito nessa velha, a sociedade te agradece, tá? Quem é você? O problema é que... Eu sou o netinho dela. Mas eu sou o netinho dela. Eu já entendi tudo. O que é você? O que tá acontecendo, Kleber? Você não tá entendendo? Não. Ele é você. Ele é o Leonardo de um universo paralelo. Eu não sou esse gordo arrombado aqui. Olha esse gordo. Olha o tamanho dele. Você é o Leonardo que deu certo. De alguma forma, ela aprisionou a gente aqui nesse limbo. Há quanto tempo você tá aqui? Eu não sei. Eu simplesmente cheguei aqui. E ela mandou eu falar isso pra vocês. Eu achei bem estranho, ela fez eu comer ela. Tu acha que eu ia querer comer tua avó, cara? Foi um feitiço aquilo. Ah, que bom, cara. Só um jeito de a gente trazê-la de volta aqui. Tá vendo aquela pedra? Ah, tô vendo sim. É pedra de Croaz Trontar. Trontar? Croaz Trontar. Só um jeito de a gente sair aqui. A gente tem que fazer um sacrifício pro Croaz Trontar. O sacrifício não é de sangue, mas sim... Oh, de sêmen. Nós três temos que gozar no abismo. Isso é fácil. Eu vou gozar, então. Eu posso pensar em você esperado? Pode. Todo mundo goza. Isso. Na abismo, Léo. Não em você mesmo de outro universo. Uma hora sua avó aparece. Ah, isso. Um sacrifício de ganho. Gente, calma. Eu tô sentindo alguma coisa estranha. O quê? Não sei. Gente. Léo, que pode... Meu Deus, eu sou um cérebro. Tá cego? Ele tá cego! Eu não consigo ver. Gente, eu não consigo mexer sozinho, gente. Ele tá cego. Eu não consigo mexer sozinho. Você tá se mexendo sozinho? Ah, minha avó deve estar sugando ele, cara. Sim. É o mesmo feitiço que ela usou contra mim. O que é isso, cara? Deixa esse merda aí, cara. Léo, a gente tá num limbo. Num universo criado pela puta da sua avó. Como é que a gente sai daqui desse limbo? Cara, o universo tava real até a gente entrar no meu carro. Mas eu acabei de lembrar uma coisa, cara. Eu nunca tive um V8 de 77. Acabei de lembrar uma coisa. Eu nunca tive um pênis. Como é que eu transei com a sua avó? A merda tava tão bom! Calma, calma. Ela não... Acho que ela não sabe o que a gente sabe. Oi, amor! Oi, vovó. Tudo bom? Ah, gente, é que eu fui de banho rapidinho. Ah, sim. A gente já comeu, a gente tá cheio. A gente já cansou do passeio. A gente quer voltar pra casa, né? É, ó, tá cheio aqui, ó. Dá pra ver, ó. Mas eu acho que a gente podia ir num outro lugar, no shopping. É uma volta. Ah, no shopping é bom! Ou ir pra minha casa. No shopping é bom. Tem outras pessoas lá, né? Tem mais pessoas no shopping cheio. Não, não, é... Minha casa tem comida, tem galinha. Não, bora no shopping. Tem galinha de vela. Bora no shopping. Shopping, tem fruta. Vamos no shopping. Léo, já pega o teu ca... Léo, cadê o seu carro, Léo? Tu está só um ali. Eu falei. Eu tô dizendo que vai com o que eu quiser. Vovó, não. Onde é que a gente tá? Vovó, sei no quê? No shopping? O quê? Ah, a gente tá no shopping! É, só que... Kleber. O quê? Não tem ninguém no shopping, Kleber. Sim. Pô, acho que o shopping é lotado. E não tem nenhum carro aqui, Léo. Isso realmente é um sonho. Mas vamos lá. Vamos fazer a compra. É, vamos... Vovó, espera aí. No carro. No carro. Tinha que ter um carro, mas... Vovó, fica aí, vovó. Vovó, é porque a gente vai comprar um pastelzinho pra você. A gente quer fazer uma surpresa. Então espera aqui que daqui a pouco a gente traz. Senão tu vai te dar surpresa. Pode ir. Vocês vão ver depois. Vão ver. Vão... Vão sim. Léo, vamos. Espera, Léo, esse filme que tá em cartaz, o De Volta pro Futuro, ele lançou na década de 80, Léo. Ah. Será que a gente voltou no tempo? A gente não tá só mudando de lugar, a gente tá mudando de época também. Quando volta no tempo, todas as pessoas que estavam lá não estão mais. É como se todos os universos e vivências, tanto do futuro quanto do passado, estivessem vazio. As pessoas não chegaram lá ainda. Ah, é o vovô. Ele sempre tem as respostas. Vovô, vem cá. Vovô, a gente tá perdido. A vovó trouxe a gente pra 1980. É. E não tem ninguém mais vivo aqui, a não ser você. Eu acho que ele quer que a gente siga ele. Ele vai mostrar um caminho. Pelo menos ele não começou a dançar e falar que o cu dele tá aceso. Sim. Apesar de eu saber que está. Olha isso, cara. Tudo fechado. Espera, vovô. Você é muito rápido. Eu acho que é porque o seu cu tá aceso. Que lugar mágico. Vocês têm que passar pelo desafio do cu acesinho, porque o cu de vocês tá muito apaguinho. Joga o joguinho. Se vocês morrerem, morrem na vida real, porque o cu de vocês tá apago demais. O meu cu é um Honda Civic 2012 que tá aceso. Então, chupa essa. Nossa, a gente vai ter que chupar essa, cara. É inevitável. Por algum motivo ele quer que a gente jogue esse negócio. A gente não tem muita opção, né? Ele goza no teu rabo. Não goza em mim, vovô. Vamos jogar. Vamos jogar e sair daqui. Nosso cu vai ficar muito aceso agora. Vai! Vai! A gente conseguiu! Ah, eu tava esperando tu gozar de novo. Mas tudo bem. Que bom que a gente ganhou, né? Tudo se resolveu? Era isso? Vovô, a gente conseguiu. Oh, hang loose. A gente conseguiu. O nosso cu tá aceso? Cu acesinho. O cu de vocês acedeu. Acedeu tanto que o mundo balançou. Balançou igual quando o meteoro, o caio de dinossauro, o dinossauro morreu, porque o dinossauro é tudo fraco. Banco de fraco. Aham. Fazer um o quê? Não, não mesmo. O que ela tá falando, vovô? Meu cu tá aceso, meu cu tá aceso, meu cu tá aceso. Meu cu tá aceso, meu cu aceso. Meu cu aceso. Ah, caraca! Onde é que...? Onde é que a gente tá? Sim, aqui eu posso falar, normalmente. Mas não é normal, né? Mas não é normal, é isso que eu falo, é muito normal mesmo. Cala a boca aí, seus imprestáveis. Foi aqui que aconteceu. O que aconteceu? Foi aqui que ela me matou. Ela quem, Léo? A vó de vocês. Minha vó porra, que é de vocês. Eu como ela. Eu tava comendo ela. Mas, vovô, por que você trouxe gente aqui? Por que vocês vão me salvar? Eu vou deixar ela me matar. Ai, gostosinha. Caralho, tá comendo meu vô também, porra.